Oh, uau! Esses caras são tão legais! E a minha beleza os deixou cair! Coitadinhos! Ops! Chão molhado! Olha só esses caras! Qual eu deveria escolher? O bonzinho do Dave? O espantoso Arnold? O malvado Kevin! Cuidado com o meu avião! O professor Barney não viu nada! Quem pediu um sanduíche de gravata? Kevin, você é um gênio! Brilhante plano! Ei, o que está acontecendo com o meu sanduíche? Quem colocou uma gravata nele? Nossa, o professor comeu a sua gravata! Dave! Muito bom! Arnold! Brilhante demais! Kevin! Bom trabalho! Quem eu devo escolher? Ei, Arnold! O que você tem aqui? Te peguei! Kevin, olha só meu visual incrível! Arnold! Eu desviei de tudo! Ah, meu Deus! Tanta luz! Ei, Kevin! Aqui! Uau! É meu! Eu peguei! Haha! Kevin é muito burro! Obrigado, Dave! Grande, Arnie! Estudantes, hoje vamos falar sobre a velocidade de rotação da Terra! Olhem de perto! Haha! Olha só! O professor Barney é tão pequeno! Vire os binóculos, Bobo! E tudo voltará ao normal! O professor Barney está muito perto! Você me deixou usar os binóculos? Não perturbe a minha aula! A propósito, estamos sem tempo! A aula acabou! Parabéns a você e a mim! Não, não, não! Ainda faltam dois minutos! E você esqueceu o dever de casa? Ok, você ganhou! Arnold, você é uma droga! Arnold, isso é uma nota horrorosa! Oi, meninos! Ai, Kevin! Cuidado com esse soco! Ei, Emily! Olha só meus músculos! Não! Olha só meu bíceps! Rapaz, isso é vergonhoso! Olhem só os grandes bíceps de um grande homem! E eu tenho o nariz mais musculoso! Não, eu que tenho! Não, meu nariz é o mais atlético! Isso aí, acabou! Meninos, eu vou embora! Meu caderno! Ah, ele está preso! E o marcador também! Kevin, essa é a sua cola! Olha, eu pintei o retrato de você! Está ótimo, não é? Kevin, tira a sua cola! Espera aí! Ups! Eu não consigo! Está presa! Me deixa em paz, cola! Ah, meu Deus! Atenção! O prêmio do concurso de retratos vai para a Emily! Sua pintura manches vermelhas ganhou o primeiro lugar! Parabéns! Então vocês chamam isso de arte? Eu quase esqueci! Junto com o prêmio, você ganha dois ingressos para um show! Uau, rapazes, olha isso! Emily, quem é seu acompanhante? Me leva! Caderno legal, princesinha! Tem algo interessante nele? Rapazes, me dê meu caderno! Dave, me ajuda! Gente, vocês estão quebrando as regras! Não é permitido lançar cadernos na faculdade! Sai daqui, menininho bom! E aí, caras? Pare eles! Oi, mana! Me passei o caderno! Peguei! Obrigado por ajudar, Kevin! Rapazes, devolvam meu caderno! Por favor, Arnold! Arnold, o grande, está aqui! Ah, não! Meus olhos! Eu estou cego! Eu vou descobrir seus pontos fracos! Princesa, eu salvei seu caderno! Obrigado, Arnold! Você é incrível! Ups, meu lápis! Gente, quem pode me ajudar com o meu lápis? Aqui está meu apontador de lápis! Obrigada, Dave! Eu também posso afiar um lápis! Eu só vou aprender a usar a serra! Ah, desliga! Está tudo bem, Kevin! Eu já tenho um apontador! E eu vou te ajudar a consertar seu lápis só de olhar para ele! Aqui, Emily! Uau, obrigado, Arnold! Essa é uma ótima solução! Eu nunca vi um lápis como esse antes! Seu presente para Emily é tão pequeno! Mas o meu é mais caro! Veremos de qual ela gosta mais! Meu presente é o menor de todos! Tchau, Dave! Tchau, Arnold! Todos os presentes serão do Kevin agora! Tantos presentes? Uau! E todos eles são do Kevin! Vou dar uma nota alta pela generosidade! Quem sabe a solução? Emily vem aqui! Eu? Ok! Aqui! Vá em frente! É... Um sorriso? Resposta errada! Eu sei! Eu tenho meu próprio giz! E a minha própria resposta? Bravo por sua ousadia! Não, essa resposta está errada! Próximo! Kevin, você! Você! Eu? Espera aí! Eu vou mandar minha resposta via seta! Cuidado! Uou! O que eu recebi? Eu não sei! Kevin, essa é a resposta errada! Aqui está uma nota baixa! Ótimo tiro, professor! E uma nota terrível! E uma nota terrível! Arnold, é sua vez! Claro! Arnold, o grande, pode lidar com isso! Olha a minha mão! BAM! Aqui está a resposta certa! São seis! Você está brincando comigo! A resposta certa é cinco! Não são seis! Não, são cinco! Não são seis! Claro que são cinco! Isso é um show e tanto! Gente, o que é pipoca? Ok, é um empate! Obrigado, professor! Mas a resposta ainda é cinco! Vou dar uma boa nota ao Arnold! Pois nunca houve uma história de mais tristeza do que essa de um bilhete solitário e sem ninguém pra ir! Uau! Tão poético! Por quê? Que grande paródia de Shakespeare! Dave, para de arruinar os clássicos! Obrigado, professor! Ele me deu um a mais? De jeito nenhum! Oh, Arnold! Tudo o que você precisa é de amor! Obrigado por um grande bronzeado, Arnold! Como faz isso? Será que eu tenho o olho errado? Você não pode copiar meu olhar incrível, baixinho! Desculpe, Dave! Isso não é seu! Não, Kevin! É muito barulhento! Meus ouvidos! Emily, o que você acha da minha serenata? Oi, Emily! Essa rosa é pra você! Ai, tem espinhos! Leva isso embora! Uau, rainha do basquete! Essas flores são pra você! Obrigado! Ah, não! Ei, nerd! Me deixe dar uma olhada! Oh! Essas são as sementes que eu preciso! O nerd não vai notar mudança! Obrigado, amante da natureza! Você realmente me ajudou! São sementes de mamão? Eu sou alérgica a flores! Me desculpa! Ei, princesa! Eu vou fazer um milagre da natureza pra você! Uma pequena semente se transforma em uma flor! E ela cresceu só pra você! Uau, Arnold! Isso é incrível! Eu sei! Olá, pessoal! Quem vocês acham que vou escolher? Dave? Kevin? Ou Arnold? Comentem suas respostas abaixo! Olá! Sou a menina nova! Arnoldina! E eu também amo K-pop! Vamos ser amigas? Uau! Eu amo K-pop! Nós temos tanto em comum! Quer vir comigo? Podemos assistir juntas os vídeos do BTS! Eu adoraria! Claro! Estou indo! Sinta-se em casa, Arnoldina! Volto já! Rápido! Preciso de mais informações sobre Emily! Ufa! Tirar maquiagem é tão bom! Espinhas? Minha pobre pele! Você quer um lanche? Eu posso trazer alguma coisa! Ah! É chocante! A foto está manchada! Eu tenho que consertá-la! O que eu faço? Vou pintar um novo retrato! Isso é perfeito! Exatamente como a Emily! É isso aí! Tem que ir! Arnoldina? Amiga, onde você está? Tão estranho! Ufa! Eu não preciso mais encolher a barriga! O encontro com Kevin está indo muito bem! Até chegar à conta! Quanto? Emily, olha! Ali está o Batman! Onde? Kevin? Ele saiu sem pagar! Esse era o Kevin fugindo? Patético! Garçom, vamos comer uma sobremesa! Arnold, obrigada! Muito brilhante! Minha sobremesa! Ups! Está tudo bem! É saboroso de qualquer jeito! Arnold! Você deveria pelo menos me avisar para que eu possa me preparar! Então, onde estávamos? Emily? Eu tenho seus ingressos! Devolve, Kevin! Devolve os ingressos! Emily, você deveria me levar! Me dá o bilhete! Kevin, solta! Rapazes, pare! Vocês vão destruí-lo! O que há de errado? Os bilhetes serão meus! Venha comigo, princesa! Já chega! Não quero levar ninguém! Olá, meninos! Uou! Eu levo os bilhetes! Obrigada! Lucy! Obrigado por ajudar com os caras! A propósito, você gostaria de ir a um show comigo? Eu tenho um ingresso extra! Claro! Vamos lá! E aí